Maria José tenta se livrar de Alessandro e diz que ele está sendo muito precipitado. Alessandro a lembra que eles são marido e mulher. Maria José diz que está muito cansada e precisa dormir. Alessandro afirma que ela não está cansada, ela está emendrontada, pois ela quer lhe dizer algo. Ela diz que não tem nada para dizer, pois ele perdeu memória e para ele, ela é apenas uma desconhecida que ele quer uma aventura e ela não é mulher para isso. Alessandro pergunta se querer dormir com a sua própria mulher é uma aventura e Maria José se levanta, o chama de calculista, pois ele quer lhe submeter, mas ele não vai conseguir. Ela sai do quarto. No dia seguinte, Pedro e suas filhas tomam café da manhã com Alessandro. Pedro fica maravilhado diante das atenções de Alessandro e diz a Maria José que ela teve muita sorte ao se casar com ele. Alessandro vai até o cartório e descobre que o juiz que fez o casamento no civil está afastado. Ele continua a investigar. Enquanto isso, Maria José e seu pai estão passeando no parque. Pedro diz a Maria José que Alessandro gosta dela. Ele acha que ele não suspeita dela, porque senão já tinha denunciado. Pedro afirma que Alessandro é um bom homem. Alessandro convida Pedro a passar umas férias em sua casa e também ajuda Paula a arrumar uma faculdade perto de casa. Rapidamente eles arrumam as malas e seguem a viagem. Mauro e Raquel conversam sobre o estranho casamento de Alessandro. Alessandro apresenta Pedro a Vitória, Fernando e Hernan. Alessandro conta o que descobriu e as suas suspeitas de Bruno a Fernando. Alessandro afirma que não ficará sobre o mesmo teto com o homem que tentou matá-lo. Alessandro tem certeza que Maria José gosta dele. Fernando pergunta se Alessandro não está confiando demais nela. E Alessandro acha que talvez... Alessandro afirma que por várias vezes ela esteve ao ponto de falar toda a verdade, mas não contou por medo. Maria José ouve quando Raquel se refere a ela e sua família de uma maneira humilde. Ela conta a Alessandro e ele obriga Raquel a pedir desculpas. Bruno fica furioso ao ver o pai de Maria José na mansão e grita. Alessandro escuta e vai até o quarto para ver. Bruno sai com Maria José e ao chegar no quarto Alessandro pergunta onde eles foram. Alessandro pressiona Pedro e ele volta a cair em contradição.